Então volto a dizer, o passado importa. Se essa mulher tem um passado promíscuo, ela não serve pra você. Por quê? Porque ela não vai te amar. A não ser que ela tenha uma história de superação. Se ela tiver uma história muito linda de superação. Como assim, Tamiris? Tem uma mulher que tem um passado complicado, foi garota de programa. Recebo mensagem assim todo dia, tá? Foi garota de programa, tô querendo dar uma chance aqui, que tu acha. Então eu vou te falar uma coisa. Qual é a história dela pra você? Ela foi garota de programa, o que que virou a chave na vida dela? Existem algumas coisas que fazem uma pessoa virar a chave. Grande medo, grande dor, grande vergonha. Se ela tem uma história assim, com essas coisas aí, na vida dela, você pode pensar em conversar um pouco mais com ela. Agora se ela falar pra você, Ai, então, tô de saco cheio de sair, queria encontrar alguém legal, tive um monte de relacionamento abusivo lá no passado, e ninguém serve pra mim, nenhum homem presta, todos traem, mas eu acho que você é diferente, meu amor. Bloqueie ela hoje, porque você vai se ferrar, você vai ser mais um. Uma mulher que conta pra você outra coisa, conta pra você, trai o ex, trai o anti-ex, trai o geral, mas você vai ser diferente, esquece. Trai o marido com você, esquece. Você tá louco, aí depois você tem que me pagar pra me escutar uma hora, puxando a orelha, aí fica um mês sumido, Ai, Tamiris, me ajuda, não dá pra ficar sem você. É assim que vocês ficam comigo, só que eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês. A parada é essa. Tem uma frase que eu gosto que eu inventei, que eu não sei se alguém mais fala isso por aí, mas conserte em você o que você tá vendo na outra pessoa. Se você tá vendo que a mulher é vadia, conserta em você, deve ter alguma coisa errada contigo. Provavelmente você tá flertando com a coleguinha do trabalho, quando você vai no restaurante, você fica olhando pra ver se tem alguém te dando mole, você tá tentando entender o quanto você é bonito na academia. Dá uma olhadinha aí no que você tá fazendo quando ninguém tá olhando, porque é isso que mostra e traz pra sua vida a pessoa que tá do teu lado hoje. É aquilo que você é. Então, quando eu entendi isso, eu tinha um problema muito sério no início do meu relacionamento, e aqui eu vou me expor mais uma vez, porque eu não ligo, tô aí pra isso. Meu marido atual, Rafael Manso, lindo, maravilhoso, gostoso, 1,90m, todo parado. Agora ele tá magrinho. Quando eu conheci, tinha 120kg de massa magra. Mas ele bebia. Ele bebia, o Rafael bebia. E aquilo me incomodava muito. Rafael me incomodava com aquela bebida. Rafael, olha só, se você continuar bebendo, eu não vou mais ficar com você. E se eu contei a história no Red... Desculpa. Não, o que é isso? Pode falar no Redcast. Desculpa. Então, contei a história lá. Quem quiser... Tá, desculpa. Não tem problema agora. Bom, então, conheci o Rafael, ele tinha esse problema com a bebida. Isso é inédito, eu nunca contei pra ninguém, e eu tô revelando pra vocês, fragilidade do meu casamento, tá? E... Rafael... Rafael bebia muito. E eu... Eu não precisava trabalhar. Eu tinha uma vida boa, né? Fui bem casada. Então... Rafael bebia, eu falei pra ele, olha só. Eu não vou ficar com você se você continuar bebendo. E aquilo me incomodava, mas Rafael era o homem da minha vida, o príncipe encantado, ele era perfeito, só tinha esse problema, ele bebia. E aí, um dia, tava eu e o Papai do Céu. Eu falei assim, Papai do Céu, o que que eu faço? Eu não quero esse cara que bebe na minha vida. E aí, Papai do Céu falou assim pra mim, ele bebe, você é obesa mental. Eu lia dois livros a cada dois dias. Eu lia cinco livros por semana. Eita porra. Eu lia o dia inteiro. Então, é... Eu canalizava a minha vida inteira em receber informações, e reter. Eu não trabalhava, eu não trabalhava com vocês, eu não me expunha, eu ainda não tinha... Eu tinha aberto a rede social, mas não falava. Eu tinha vergonha de falar. Não era vergonha, eu não tinha vontade de falar. Porque eu não gosto de rede social, vocês sabem quem me acompanha, sabem que eu não posto nada, praticamente. Então, eu não gostava de usar aquilo ali. E aí, Deus falou isso pra mim. Consertem você, que a gente conserta nele. Tá resolvido, gente. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados pra maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?